eu tenho esse sony lbt 37w da sony só gente eu tô procurando a agulha dele porque ele já vem com um toca disco tá vendo aqui gente toca disco com lp junto ó posso rodar que legal só que tá me faltando uma agulha que estragou né uns perdeu aqui em casa eu não encontrei aí gente eu peguei coloquei um dvd tá vendo ele tocando aqui ó um dvd ó um dvd tocando e as caixas deles são originais essa aqui e aquela ali ó no canto aqui ó tá vendo o dedo indicador aqui indicando essa caixa gente eu tô procurando essa agulha no mercado eletrônico na internet não tô encontrando se alguém tiver para me doar se inscreva no meu canal e manda para mim o o recado falando que tem que pode doar serei muito grato recebeu a doação de alguém porque eu quero muito ouvir meus lp em casa obrigado gente e aí